Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou conseguir gravar vídeo. Hoje eu acordei muito mal, gente. É uma montanha russa. Ontem eu tava bem, hoje eu já acordei muito mal. Meu tio teve alta, gente. Meu tio já tá em casa, graças a Deus. Minha mãe também tá aqui com ele. Eu tava lá fazendo um café pra mim tomar. E eu tava conversando com o Leonardo. Eu acordei tão mal, mas tão mal, que eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Ele tomou um susto. Porque eu mandei mensagem pra ele chorando. Falando um monte de coisa. Essa semana, gente, eu tenho o psiquiatra marcado. Eu preciso tomar algum remédio, porque eu não aguento mais sentir isso que eu sinto, sabe? Hoje eu cheguei no nível de... Eu não consigo. Quando a gente acorda, a Betina, ela tá olhando pra mim e tá rindo. E foi, garota? Quando a gente acorda, a gente fica brincando na cama. Eu tava tão mal, mas tão mal, que eu não conseguia nem rir, sabe? Vou dar um negócio dentro de mim que parece que tava me sufocando. Eu não sei nem explicar. Não tô fazendo esse vídeo pra vocês sentirem dó de mim, perna de mim. Não. É... Pra avisar, gente, que eu não vou conseguir gravar vídeo hoje. É uma montanha russa. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal. E... Tô dando que chegue logo. Eu acho que é quinta-feira. O meu médico é o psiquiatra. Eu acho que é quinta-feira. Eu vou ver na folhinha que eu anotei. Só quero que chegue logo, sabe? Pra conversar com ele. Pra ver o que a gente vai fazer. Porque desse jeito eu não consigo mais ficar. Tô fazendo um cafezinho lá pra mim. Bettina já tomou o mamazinho dela. Tá vendo? Desenhozinho. E... É uma tristeza. É um negócio que eu não sei explicar. Que eu só quero tirar de dentro de mim. As vezes eu até questiono a Deus o porquê. Que eu tenho que passar por isso. Porque são muitos anos... Lutando contra isso, sabe? E a gente cansa. Eu achava na minha cabeça que quando eu me meti na necessidade, isso tudo ia passar. Que eu não ia ter mais tempo pra ter essas coisas. Pra sentir essas coisas que vêm. Eu sinto do mesmo jeito, sabe? Eu sinto do mesmo jeito, sabe? Tudo que ela passou. E ela ainda tá de... Mas eu vou falando. Não é fácil. Sabe? A gente desculpa. Só vim dizer que hoje não vai ter vídeo. Eu tô com o pijama. Mas... Vou... Vou me esforçar. Pra tentar gravar alguma coisa pra amanhã. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.